Está confirmado galera, a nova arena lendária E você vai conhecer tudo sobre ela aqui Porque eu vou batalhar na arena lendária Isso mesmo, na nova arena lendária Mas o que aconteceu com a antiga arena lendária? Ah, isso daí você vai saber aqui no canal Bruno Clash Turn down for what? E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje nós vamos batalhar aí na nova arena lendária Isso mesmo, você está vendo aí no fundo a nova arena lendária Está muito linda, cara, muito linda mesmo Cara, não é a arena titã que a galera tinha falado Que eu trouxe aqui no canal também Não é nada a ver Você está vendo aí a nova arena lendária A nova arena 11 3.800 troféus Pra estar nessa nova arena lendária É a nova arena lendária É a arena lendária Por que eu estou falando que ela é a arena lendária Porque é o seguinte A arena lendária que a gente conhecia Que é de 3.000 troféus Está aí, ó Agora virou a montanha do porco Galera, montanha do porco Ela realmente lembra Aquele pedaço do comercial Do Clash Royale Que o porco e o corredor estão lá num Cara, parece que é um pico E aí ele grita lá e tal Meu, é muito emblemático E parece muito com essa arena lendária aí Onde agora vai se chamar Montanha do porco E agora a nova arena lendária É a partir de 3.800 troféus Galera E pra estrear isso daí Nada melhor do que batalhar Na nova arena lendária Então estou chamando aqui o Nery Pra batalhar comigo, galera Você vai ver aí Como vai funcionar a batalha Nessa arena lendária Como que ela tá Se ela tá bonita Como que ela é Se ela tá diferente De todas as outras arenas Como será? Bom, vai ver agora, galera Olha essa arte, irmão Muito obrigado aí ao Nery Meu brother Nery O canal do Nery vai tá aqui na descrição, galera Então vocês estão vendo aí A nova arena lendária Linda, cara Linda mesmo Muito bonita Cara, muito show Não achei nada de mal nessa mudança E aí você vai vendo o Nery Vindo a milhão Com toda a força E com o seu Spark Troll, mano Você vai ver Eu não esperava esse Spark dele Cara, esperem um Spark Muito utilizado Agora De agora em diante Porque o clone Já não recarrega ele mais Então Ele vai chegar lá Vai ser clonado E vai dar porrada Se bobear Você toma duas porradas De Spark Só por conta Dessa mudança Na carta do clone, cara Então fica ligado Vai ter muita gente Utilizando Spark Quem sabe ele deixa aí De ser a pior carta lendária do jogo E se torna aí Numa das mais utilizadas Isso a gente vai ver aí Com o tempo Cara, olha essa arena lendária Que bonita os detalhes Aqui embaixo Atrás da torre do rei Tem tipo um laguinho ali, ó E aí tem Tipo aquelas entradas De castelo Uma em cada lado ali, ó Parece que uma Para uma torre E a outra para uma Uma torre com uma tenda azul Que parece É da onde ficava A galera A torcida Das arenas, né rapaziada Vocês estão vendo Enquanto isso O Nery Ele vem com tudo Para cima da minha torre Aqui embaixo, meu Celo 400 de dano Olha o foguetão Na cabeça do Spark Galera Essa é uma carta Muito boa contra Spark O foguetão Ajuda demais Cara, o que vocês acharam Dessa mudança? Vocês estão vendo Que ainda tem detalhes De uma arena lendária Da arena lendária Que a gente conhecia Que é aqueles dois Aquelas duas esculturas gigantes Que a gente chamava De os lendários, né Então lá em cima Galera, atrás Da torre do rei vermelha Tem ali uma nuvem Como se ainda mantivesse A ideia de que Ela está no alto, né galera Está rolando no alto Então O que ficou muito da hora Eu achei Foram as cores O estilo Dessa arena nova Achei Ficou muito Muito zica Meu Muito top mesmo E parece que a arena Está presa Ó, se você for ver Parece que ela está presa Da mesma forma Que uma plataforma É pelas laterais Você está vendo ali Tem duas correntes Em cada lado Segurando a arena As bases da arena Onde ficam as pontes Parece que ela está Em cima De um rio Ou de um lago Alguma coisa assim Que é na frente De um castelo A ideia mais ou menos Que eu entendi é essa E aí eu queria que vocês Comentassem aqui embaixo O que vocês acham Dessa arena Nova arena lendária Né galera O que vocês acham Da mudança Vai ter muita gente Com certeza falando que Arena do porco Não é legal Montanha do porco Não é legal Que o nome ficou feio Estragaram a arena Lendária antiga Vai ter muito comentário Com certeza Mas Todas as mudanças São por algum motivo E vocês vão entender Logo mais Galera Então Vocês não podem perder Nada sobre essa atualização E pra isso Eu peço aí Que vocês se inscrevam No canal Deixem o seu like Compartilhem esses vídeos Da atualização De todos os parceiros É muito importante Ajuda demais E é óbvio Que a galera Vai entender Os motivos A partir de um certo momento Mas por enquanto O que a gente pode falar É isso Que a arena lendária Agora é esta arena É a arena 11 Ela é diferente E a arena lendária Que a gente conhecia Agora é a arena Montanha do porco Galera Muito top aí Uma mudança muito louca O nome ficou meio maluco Mas Acho que vai ser bacana E vocês vão curtir também Bom Mais uma novidade pra vocês Teremos mais novidades Não sei Quem sabe Fica de olho aqui no canal Porque você pode acompanhar aí A qualquer momento Eu volto com alguma novidade Se você quiser que eu faça Algum vídeo diferente aí Aproveitando o aplicativo Desenvolvedor Comenta aqui embaixo O que eu faço E trago pra vocês aqui Assim que possível Então É isso daí galera A gente se vê A qualquer momento Porque pode ter novidade A qualquer momento Beleza galera Então é isso daí Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa o like Se inscreve no canal Pra não perder mais nada Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui Sistema é bruto e lento Então eu vou contra o vento Sente o talento Marrento Batendo Tuva faz vento Treme e lata E as gracinhas Sem graça E arrasta Aproveita que isso tudo passa Já sofri muito nessa vida Me vi em beco sem saída